Música Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo mais uma vez Representando o Team Zugi Com o Cavaleiro do Zodíaco, Alma dos Soldados, legal? Vamos dar continuidade aí Faça um milagre Nossa última luta foi Yoga vs Milo, uma casa de escorpião Agora, selecione a grande batalha Começou, você não pode perder Tenho certeza disso A batalha pelo santuário acaba de começar Para salvar Atena, ferida por uma flecha maligna Atravesse as 12 casas dos Cavaleiros de Ouro Rápido, Cavaleiros de Atena Vamos lá galerinha Passamos já por Mu de Ares Adelbarão de Touro Acesso remoto de Saga Camus na Casa de Libra Máscara da Morte de Câncer A Iora de Leão Chaka de Virgem A Casa de Libra O Yoga congelado Depois lutamos contra o Milo Beleza? Batalha do Escorpião Agora vamos para a Casa de Sagittário Conforme a gente acostumei na história Eu vou ficar quieto E na outra começar alguma coisa Beleza? Vamos lá galera Sai e os outros se dirigem à Casa de Sagittário E a armadura de Sagittário que Atena levara consigo em segredo Brilhou e voou para a sua casa de origem As 12 armaduras de ouro ressonaram Após incontáveis anos Naquele momento Todas as armaduras de ouro foram finalmente reunidas E partiram Ainda com o pensamento em Aioros Para a Casa de Sagittário Essa É a armadura de ouro de Sagittário Espera Tem alguma coisa guiando aquela armadura Aquela luz deve ser isso O que? A armadura de Sagittário está se movendo É quase como se quisesse atacar o Seiya Seiya! Olhe! Isso é... Aioros deve ter deixado essa mensagem Yoga! Você conseguiu sair vivo da Casa de Escorpião A armadura de Sagittário Não estava mirando o Seiya Ela queria nos mostrar A mensagem cravada na parede Jovens que aqui chegaram Confio Atena A vocês O Aioros Esperou muito por isso Ele esperava que chegássemos aqui Ele não fazia ideia de quando chegaríamos Ele teria esperado para sempre aqui Na Casa de Sagittário A mensagem de Aioros é breve Mas é possível sentir a emoção ao longo dela Aioros Eu juro uma vez mais Nós sempre Sempre iremos proteger Atena Não importa O que aconteça Não podemos morrer Porque Entre todas as estrelas da galáxia Nascemos e fomos criados na mesma época Somos irmãos unidos pelo Sand Saia gente Essa foi a Casa de Sagittário Agora vamos para a Shura Casa de Capricórnio Beleza? Vamos lá Seis seus amigos Alcançaram a Casa de Capricórnio No entanto Não encontraram sinal do Cavaleiro de Ouro Dessa forma Seguem sem perder tempo Porém Eles são pegos de surpresa Surge o Cavaleiro de Ouro Shura de Capricórnio Com um poderoso corte Divisor de Terras Ele acaba separando Shiryu De seu grupo Você é Shura O guardião Da Casa de Capricórnio Então se não consegue voar Como os outros três Com certeza Meus golpes Deixaram você com medo Se eu tivesse fugido Daquele ataque Provavelmente Teria sido acertado Pelo ataque seguinte Oh Então você ficou aqui De propósito Pra garantir Que seus amigos fugissem Ridículo Vai se arrepender Garoto Vou mandar você Para seu fim Como fiz com o Aioros Foi você Quem derrotou o Aioros? Sim Aioros ousou Atentar contra a vida de Atena Dei a ele uma punição divina Shura Lembre-se Aioros deu sua vida Para proteger A encarnação da nossa deusa Atena Há treze anos Impossível Atena está aqui No santuário Percebo Percebo Sua mentira Mas Por acaso Você já viu Atena Pessoalmente Eu Eu Silêncio Cale logo Essa boca Vou cortar sua cabeça Para que cale a boca De vez Isso aí galerinha Tire o Mercos chura Beleza Desafio Encerrar Com ataque Bing Bang Vamos tentar Fazer o que resta do meu cosme Para esmagar o seu corpo Vou sangrar você Como a uma galinha Luta hein Que não Chura Gente eu acho que o A sequência de golpe O do Shiro Eu acho a mais legal Acho que mais artes marcial mesmo Com o sangue de vocês Nossa Minhas mãos e pés São afiados Como aça Que não é rapaz Eu sou o mais poderoso Dos 12 cavaleiros de ouro Minha poderosa Espada sagrada É capaz de cortar qualquer É um dos cavaleiros mais real Do Atena Concedida por Atena Ao seu servo mais leve Se ouve Se rebelar contra Atena E o santuário Vou cortar O seu nome De Capricórnio Veste um cheiro E o de dragão O meu cético Melhor pagar Pagar pela traição Puta Pedra sauditante Opa Falha técnica Então Está percebendo A força De um cavaleiro de ouro Quem não Chura Pegando No Big Bang Com O dragão É gente Quem não falou Sassurados Nada pode penetrar Meu poderoso Escudo de dragão Uma mancha No nome dos dragões É xeriu Ganhamos um bem Mas cumprindo o desafio Vamos sentar Nos reis de mexeriu Patético Esse golpe É muito infantil Acha que isso vai funcionar Contra um cavaleiro de ouro Agora Vou arrancar Essa armadura Do seu corpo Prepare-se Para a lâmina Da minha espada Sagrada O que foi isso? Cortou meu poderoso Escudo de dragão Em dois Agora acabou Vou cortar sua cabeça E acabar com sua dor O que? Mesmo prestes a morrer O cosmo dele Continua a elevar-se Ainda mais Será que Shiryu Ainda consegue Ter alguma força? Mestre Me desculpe Por desobedecê-lo Mas eu preciso Usar um golpe Proibido Shura Vou usar um golpe Que o mestre Ancião proibiu Mesmo Que você corte Meus braços E pernas Não vou morrer Sozinho Vamos lá Galerinha A segunda rodada De Shiryu Vestura Mesmo que o meu corpo Seja destruído Eu não morrerei Sozinho Não deixarei Que seu sangue Enferruja Excalibur Lutem Lutem Gente Eu sou louco Só perfeito a estuagem Que o Shiryu Vem nas costas O Shiryu É uma marca As roupas Fazerla O Doku Tem a do Tigre Fico pensando Será que ele era Do Guerreiro de Tigres Não Ele era o Dragão Também Mais novo E aqui Se você gostou de Cavaleiros Tem mais gameplay Cavaleiros no canal Nenhuma conferida Atena está junto Com o Grande Mestre Não acredito No que esse Cavaleiro De Bronze Diz Moleza Entende Agora Vou com você Tem que se inscrever aí E conferir Que tá super legal Nossa Show hein Vencedor É por Atena Que eu luto Eu sou um Cavaleiro De Atena Os frutos Do treinamento Aí sim Não sei de mim Ganhamos um F Agora É hora De você Morrer comigo Jura Esse golpe Último Dragão O último dragão Foi proibido Pelo Mestre Ancião Porque o Cavaleiro Sacrifica Sua própria vida Para derrotar O inimigo O que? O Mestre Ancião Da Casa de Libra? Então Por que está lutando Com isso agora? Por que? Jura Qualquer Cavaleiro Saberia a resposta É por Atena Atena vai ser Fundamental na batalha Contra o mal Que está por vir Saori vai afastar o mal Ela vai trazer Paz para o mundo Depois disso Espero que não haja Mais nenhuma criança perdida Minha vida Diante dessa missão Tem pouco valor Não fazia ideia De que ainda havia Gente como você Agora Vejo que estava enganado Me perdoe Shiryu E Aioros Shiryu Você não pode morrer aqui Pessoas como você Precisam sobreviver E precisam Continuar lutando Para defender Atena Mas é tarde demais Logo nossos corpos Vão virar cinzas O nosso cosmo Emanará Para sempre Por todo o universo Só posso torcer Para que possamos Proteger Atena do céu Certo, Shiryu? Shiryu Esse cosmo Shiryu Shiryu É isso aí galerinha Essa foi a gameplay de hoje Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui Do nosso lado direito E vou estar colocando mais dois vídeos aí Para vocês assistirem De cavaleiros Beleza? Gente Sempre falo isso Com outras gameplays E agora também Assistam aí na descrição O canal Tem várias teorias loucas Sobre cavaleiros Do zodíacos Beleza? Isso aí galerinha Muito obrigado Valeu Até a próxima Falou Fui